Bem pessoal, uma dúvida muito frequente é se antidepressivo funciona. Para tentar responder essa dúvida, teve um estudo muito interessante agora de 2018, vou estar deixando na descrição, em um dos principais jornais médicos do mundo, que é o Lancet. Então foram analisados 522 estudos, onde compilaram mais de 116 mil pacientes e estudaram 21 antidepressivos. Então basicamente o modelo dos estudos comparava o uso de antidepressivo e o outro grupo de pessoas não usava o antidepressivo. Então verificou tanto a eficácia da droga, quanto o efeito colateral, quanto diminuição dos sintomas. Então foi verificado na grande parte dos estudos, em todos os antidepressivos, que sim, o antidepressivo é superior àquela pessoa que não utiliza nada. Então o efeito do antidepressivo não é apenas placebo, ele tem uma eficácia, que confirmou o efeito dele. Tudo bem pessoal, espero que tenha ficado claro, curta o vídeo e se inscreva no canal.